E aí galerinha, bom dia, Lorde Brian de volta com Zool Tycoon, mais um dia no nosso zoológico. Eu acho que é o sexto episódio, vamos lá dar uma olhadinha no zoológico como ele está ficando. Mais uma vez a criançada que está sempre aqui brincando na entrada do zoo e a arara voando e fazendo cocô na cabeça delas, provavelmente. E vamos lá, entrar no carrinho, eu me lembro que no vídeo passado a gente recebeu a notícia do que a onça tinha tido filhote. Então vamos lá ver como é que é esse filhotinho, vamos lá visitar o filhotinho da onça. Opa, bati no banco ali. Pronto, aqui é o recinto das onças. Vamos ver se a gente enxerga esse filhotinho aqui. Está no modo câmera. O filhotinho que já veio com o recinto já cresceu, está adulto. E até então não estou vendo nenhum filhotinho, hein? Será que é porque não cabe nesse recinto? Acho que cabe sim. Será que esse recinto só cabe em três? Não. Cabe em seis. Então, ou então será que ela só está grávida, não nasceu. Vamos ver aqui. Veram animais. Então esse aqui é o Russ. Já é nível 14, é um macho. Vamos para o animal seguinte. D. Esse aqui é a Fiona. É a fêmea. Nível 14, não está grávida. A Holly era a filhotinha. Está nível 11. E o Russ. Então não tem filhote aqui. Eu não sei o que aconteceu. Será que então era de puma? Vamos dar uma olhada. Vamos lá no recinto dos pumas. O senhor aqui me viu e vai trabalhar. Ele não estava trabalhando não. Só quando ele me vê que ele finge que está trabalhando. É muito engraçado isso. Eu não vou te demitir não. Fica tranquilo, senhor. Vamos lá. E vamos, 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 vamos. Bora, 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 bora. Olha aí, gente fantasiada. Primeira pessoa fantasiada que eu vejo. De rinoceronte. Vamos ver aqui se tem. Olha aí, o puma já está fazendo uma coisa bem bacana aqui. Se esticando, arranhando o tronco que a gente colocou para ele. Olha aí. Bem legal. Vamos ver animais. Ver animais. Então, nós temos aqui o pequenino, que já chegou no nível 15. A Jenny, que está no 13. O Carl, que está no 9. É o filhotinho, já que cresceu. Já está no 9. E nada de filhote. Não estou entendendo o que está rolando. Eu lembro que eu recebi uma notificação de filhote. Vamos ver as notificações? Olha, a elefante está prenha. E o tigre de bengala está prenha. Beleza. Legal. Então, daqui a pouco deve nascer esses filhotinhos aqui. Vamos botar aqui no modo construção. Mais uma loja. Eu não tenho loja nenhuma ainda. Vamos lá. Aqui é o restaurante. Aqui é o banheiro. Aqui é um chafariz. Acho que eu vou botar aqui, para o lado esquerdo. Já que o lado direito é a administração, eu vou botar uma lojinha aqui para o lado esquerdo. Vamos lá. Concessão. Diversão. Lojinha. Lojinha. Vamos botar uma lojinha bem aqui. Vamos conectar aqui com a entrada. E eu vou botar mais uma concessão. Vamos melhorar ela. Vamos botar mais uma concessão aqui. Que é a loja de balão. Loja de balões. Pronto. Aqui está. Vamos conectar a loja. Vamos conectar também ao caminho. E vamos melhorar. Melhorar. Pronto. E agora vamos ver como é que ficou, né? Está aqui do lado da loja de balões. Agora a criançada vai poder vir aqui e comprar o seu balão. Olha os balões aqui. Já tem gente aqui já. Beleza. Crianças. E vamos ver ali a lojinha. Como é que ela ficou também. Já tem gente, estou vendo. Bem bacana. Meu carrinho. Cadê meu carrinho? Chamar o carrinho. Nossa senhora. Olha de onde é que ele vem. Vem fazendo barulho de tigre e tudo mais, hein? Vamos lá. Bibi. Bibi. Que é a entrada do zoo. O que eu botei para cá? Aqui é a administração. Só funcionário. Aqui é a estátua das onças. Muito bonita. Aqui é o recinto das onças. Vamos lá. Aqui é o recinto dos leões asiáticos. Vamos dar uma saídinha. Vamos olhar eles. Tem um aqui tomando banho. É o filhotinho. Deixa eu ver se foi o leão que nasceu. De repente foi o leão que nasceu, hein? Veram animais, ó. Eu acho que foi o leão que nasceu. Esse aqui é nível 2. E ele ainda nasceu com variação genética, será? Deixa eu ver. Câmera animal? Não, ele é normal. Da cor normal. Ó, são dois filhotinhos. Então foi isso. Foi o leão asiático que teve filhotinho. E foi esse que nasceu. O Ian. Que está no nível 2 ainda. Quase no nível mínimo. Vamos ao próximo animal. Aí é o macho que está no nível 10. O Hubert. A Bela que é a mãe. Então o Ian é filho do Hubert com a Bela. Está aqui ela comendo. E o irmãozinho do Ian. Cadê? Ué, eu tinha visto dois filhotes? Como assim? Será que eu me enganei? Então não foi o Ian que nasceu. O Ian foi o que já veio mesmo com... Será? Ah não, olha aí. Acabou de crescer, olha aí. Eu não achei porque ele tinha ido lá para dentro, ó. Vamos lá. Está aí, ó. A Rolly. Ela é uma fêmea. Acabou de crescer. Ela era outra filhotinha. Quando chega no nível 6, cresce. Então está certo. O Ian nasceu mesmo já aqui no viveiro. É o primeiro filhote que nasceu aqui no nosso zoológico. O Ian. Beleza pura. Então. Voltar aqui para o nosso carrinho. Entrar no carrinho. É legal. Vamos lá para aquele espetáculo que eu coloquei. De leão. Fantasia de leão. Ali, ó. Está atraindo muita gente não, hein. Olha aí. O cara está aqui fantasiado de leão. Criançada assistindo. Mais adulto do que criança, né. Na verdade só tem uma. Opa. Acabou de nascer o filhote de tigre. Vamos lá ver. Vamos lá ver esse filhotinho que acabou de chegar no nosso zoo. Lá atrás acho que é o... Deixa eu ver. É o elefante. Um viveiro muito legal do elefante. Bati de novo. O pessoal da manutenção do carrinho vai ficar pau da vida comigo. Ainda bem que eu sou o dono do zoológico. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é o viveiro dos tigres. E olha aqui. Está aqui o nosso novo filhotinho. Tomando banho. Bem legal. O meu zoom não tem meio termo. É a rodana do mouse. A minha rodana do mouse está meio com defeito. Então eu não consigo dar um zoom decente. Olha. Está aqui ele. Que lindinho, cara. Lindinho. Vai brincar com a mãe. Foto linda. Olha essa foto. Que bacana. Foto muito bonita. E vamos ver então a visão do animal. Animais. Ver animais. Então está aqui. O Gaiã nível 8. É um macho. E tigre de bengala. O Marshall. É o que acabou de nascer. Também é um machinho. Macho de tigre. Acabou de nascer. Chegou no nosso zoológico agora. Vamos para o próximo. O Ben. Nível 11. Também é macho. Era o filhotinho. Já cresceu. Já está no nível 11. Gaiã também é macho. E a Mole. Que é a fêmea. A única fêmea nesse cercado. A única tigresa. Os outros são todos tigres machos. A gente vai começar a soltar daqui a pouco alguns animais na natureza. Para repor o número reduzido de animais em estado selvagem. Principalmente os tigres. Quando aquele filhote chegar no nível máximo. Nível 15. Eu já vou soltar ele. Inclusive. O Gaiã é macho. O Marshall é macho. Eu vou comprar uma fêmea jovem. Porque eu quero ainda gerar mais um filhotinho aqui. Então adotar novo animal. Tigre. Tigre de bengala. Vamos comprar uma fêmea. Uma fêmea jovem. Tá aqui. Um filhotinho de tigre jovem. Judite. Com isso. Eles já são quatro. Vão para cinco. Beleza. Só a Judite mesmo. Só esse filhotinho. Porque só cabem seis nesse recinto. Então para dar espaço para nascer um. Tá lá. Chegou o filhotinho. Vamos vê-lo. Vê-lo animais. Tá aqui. A Molly. Tá aqui. Marshall. E a Judite. A filhotinha que a gente acabou de comprar. Tá aqui ela. Provavelmente ela vai fazer casal com o Marshall. É um casalzinho de filhotes de tigre de bengala. Muito lindo. Olha que bacana. Selecionar animal. Câmera animal. Quero tirar uma bela print. Olha isso. É disso que eu queria. Pronto. Tirei a minha print. E agora vamos para o modo. Vamos para o modo construção. A gente sempre bota um recinto novo no nosso zoológico. Vamos aqui em mini recinto. Gramado tropical. Vamos botar lago tropical. Lago tropical. Pô, tinha que caber aqui, hein. Isso vai ser um desperdício de espaço bem grande. Bem, vamos encaixar aqui, então. Tá aqui. Vamos conectar aqui com o viveiro dos tigres. Vamos conectar aqui com o... Praça de alimentação. E conectar aqui com o banheiro. Ué, não pode? Não pode, ok. Então, vamos aqui. Animais. Adotar novo animal. A gente tem a opção jacaré, serpentes grandes, que são as constritoras, né. Flamingos, pandas vermelhos, porcos e espinhos. Hum, que dúvida, hein. Eu acho que eu vou de sucuri. Temos a sucuri verde e a sucuri do Pantanal, que é a sucuri amarela. Ah, então. Só que essa sucuri verde tá com uma pinta de jibói, hein. Essa aqui tá com máscara de sucuri, vamos ver. Então, eu vou pegar aqui uma sucuri fêmea, porque a fêmea é maior na espécie. As sucuris, a fêmea é maior, bem maior. Vou pegar uma bem jovem. Alicia. Tá aqui. Vamos adotar a Alicia. Pronto. E vou botar... O Bishop. O Scoop. Gostei mais desse nome. É o James. James, que vai ser a sucuri macho. Vamos lá ver... Como é que eles estão? Já tem gente olhando. Olha aqui que legal. Vamos lá, animais. Ver animais. Olha aqui, ela se mexendo. Bem bacana. Olha aí, percorrendo rapidamente o cercado. Cobra muito grande, muito comprida. Ó, nasceu o elefante. Vamos lá, visitar esse elefante para finalizar o vídeo. Vamos lá. O elefante e o recinto deles é aqui. Vamos entrar aqui na caverna. Recinto grande é legal para o lado disso, ó. Atrás da cachoeira. E olha ali, cheio de filhotinho. Acho que nasceu foi dois filhotinhos de elefante, hein. Que legal. Olha aí. Um, dois, três. Um que a gente já adotou assim que a gente construiu o cenário. E mais dois. Animais. Veram animais. Olha aqui que lindo. Olha isso, cara. Lex caiu de costas. Muito legal. Que elefantinha deliciosa. Pesadinha. Olha aí, cara. Muito fofinha, muito fofinha. Animal seguinte. Está grávida, hein. Vai ter mais filhotes vindo aí. Nossa, eles vieram com tudo. Ó, essa aí acabou de nascer, ó. Bela. Linda. Beleza. Os elefantes indianos estão reproduzindo bem aqui no nosso zoológico. Logo, logo. A gente vai conseguir soltar alguns exemplares e abrir espaço para nascer mais, ó. Olha que linda essa cena. Pronto. Tirei uma print. Muito bonito. Esse aqui, nível 9. E esse aqui que vai crescer já, já. Esse foi o que já veio com o viveiro. A gente adotou. Já está no nível 6. Já vai ficar adulto. Vamos nos despedir dele na aparência ainda filhotinho. Porque ele provavelmente vai virar adulto já no próximo vídeo. Já não vai estar mais assim. Muito fofinho. Inclusive, acho que ele está indo virar adulto agora. Está indo para a caverna, ó. Quando eles vão para a caverna é porque eles viram adultos. Pronto. Aquele ali já vai voltar como um adulto. Então, Alex nasceu no episódio passado. Nasceu aqui. Ó, virou adulto, ó. Acabou de vir a mensagem. E essa aqui está grávida. Então é isso, galera. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Um vídeo que ficou bem bacana. A gente mostrou muito do zoológico. Colocamos sucuri como um novo animal. Deixem o like. Um abraço. E até a próxima. Valeu!